A gente não sabe exatamente o que aconteceu, sabemos que o carro há essa certa dificuldade para acoplar um ao outro, por isso aí dessa demora um pouquinho, todo mundo tentando, aqui a gente vê uma correria, diretoria, apoio. Todo mundo tentando aqui, ó. O carro abre alas, está unidos de Bangu. A gente mostra aqui imagens de momento. A escola também vai... Yasmin, muito obrigada a ele pelas suas informações, a gente vai ficar acompanhando, porque é aquele momento tenso demais. Acabou de receber também uma informação do WhatsApp, eu acho que era importante você complementar essa informação. Pois é, mas assim, a gente acabou de receber uma informação, às vezes eu sumo porque eu estou apurando alguma situação aqui. O desfile atrasou porque na Frecaneca, depois da Light, tiveram que rebocar o segundo carro da gremiação, porque caiu a saia. E com medo de acontecer um acidente, eles decidiram segurar. Foi o que eles falaram agora, que esse motivo é porque, mas por que o atraso agora também? Então, foi essa a resposta que eu recebi. Não em Bangu, para lá. Para lá, a saída da ponte. Está dispersando. A dispersão da ponte. Problema em dispersão. Então, são dois problemas separados, essa dispersão da ponte e o que está acontecendo. Esse é um acoplamento dado a Abriela de Bangu.